Dar banho, trocar fralda, vestir roupa, botar pra rotar, brincar. Esse casal compartilha praticamente todos os cuidados com o bebê. O pai emendou férias com a licença paternidade e conseguiu ficar três semanas por conta da mulher e da pequena Júlia. Quando ele voltou a trabalhar, fez muita falta. Como eu precisaria aqui a casa de dois andares, eu não podia descer a escada, né? Então ele pegava o almoço pra mim, café da manhã, água, tudo que eu precisava, ele estava à disposição. Parou todo o cuidado, o carinho que ele teve com ela. Então assim, me passou muita segurança. Assim que ele voltou a trabalhar, desandou praticamente tudo. Ela machite, ela teve febre, entrou com medicação, diminuiu a produção de leite, o bebê ficou mais estressado e eu não estava aqui. Três propostas de emenda à Constituição ampliam o tempo de licença paternidade, atualmente de cinco dias. A PEC 110 de 2011, de autoria da senadora Marta Suplicy, e a PEC 24 de 2013, do senador Randolfe Rodrigues, aumentam o prazo para 15 dias. Já a PEC 41 de 2015, do senador Álvaro Dias, estabelece 30 dias de licença paternidade. Para este construtor, as vantagens da licença paternidade podem ser percebidas antes mesmo do funcionário retornar ao trabalho. Naquele período todo que ele está em casa cuidando da esposa, o comentário, a satisfação dos amigos é, não, vai ser compadre, vai ser, não é? Então, a gente sente que o retorno é garantido. 15, 10, 20, 30 dias, né? Havendo organização na empresa, absolutamente não sofre. O custo-benefício é enorme. As propostas dos senadores Álvaro Dias e Randolfe Rodrigues também ampliam para 180 dias a licença maternidade. Hoje, no Brasil, a Constituição garante 120 dias de licença para as mães, mas algumas mulheres já conseguem ter seis meses de licença maternidade. Desde 2008, a lei permite que servidoras públicas e funcionárias de empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã ganhem mais 60 dias de prorrogação. Um dos argumentos usados para defender a licença de 180 dias é a recomendação de que, nos primeiros seis meses de vida, o leite materno deve ser a única substância ingerida pelo bebê. Está comprovado cientificamente que a criança, para estabelecer todas as sinapses no seio da mãe, precisa de seis meses. A proposta da senadora Marta Suplicy defende a ampliação para 180 dias, mas muda o nome para a licença natalidade, que poderia ser tirada por qualquer um dos pais. Um casal, a mulher não trabalha fora, só no lar, de repente o marido pode ter essa possibilidade de ter 180 dias. Ou se a mulher tem um emprego onde a necessidade da presença dela, o sustento do lar, para a carreira dela, ela ficar só o tempo de resguardo pós-maternidade, e o marido ficar 180 dias, também torna possível. Ou também nos casais homoafetivos, que na época que o projeto fez, em 2011, não existia união, estava hoje, existe. Ou também para a adoção, porque isso é muito sério. A criança que é adotada, ela precisa criar um vínculo, né? E esse vínculo é com o pai e com a mãe. O compartilhamento da licença entre pai e mãe existe na Escandinávia desde a década de 1970. A mais recente iniciativa neste sentido é a do Reino Unido, onde a licença parental está em vigor desde abril. Lá, pai e mãe têm direito a duas semanas cada um. Na sequência, a mãe pode tirar cerca de um ano de licença, 50 semanas no total. Mas o casal pode optar pela licença parental, na qual os pais dividem o tempo da forma que acharem melhor. Eles podem, inclusive, tirar a licença ou uma parte dela juntos. A partir da 40ª semana da licença, a pessoa tem a garantia de manter o emprego, mas sem remuneração. Você pode entrar em contato com os parlamentares e dizer o que pensa a respeito do assunto. No canal aberto é o perfil do Senado no Facebook, o Senado Notícias. A postagem que pergunta qual sua opinião sobre a licença paternidade de 30 dias alcançou mais de 7 milhões de pessoas.